Olá pessoal, tudo bem com vocês? A revisão da vida toda do INSS representa um marco significativo na busca pela justiça previdenciária no Brasil. Esta revisão que permite aos segurados recalcularem o benefício da aposentadoria com base em todas as contribuições feitas ao longo de suas vidas laborais, não apenas nos salários de contribuição após o de 94, é uma medida que busca corrigir distorções históricas e proporcionar uma aposentadoria mais justa para muitos brasileiros. Há meses, nós aqui do canal buscamos informações concretas com o intuito de auxiliar os segurados neste processo que ainda padece de um novo julgamento. Sabemos da importância deste tema para vocês que nos acompanham diariamente por aqui e por este motivo eu trouxe este vídeo repleto de informações acerca da revisão da vida toda nos dias atuais. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxermos por aqui. Deem suas dúvidas nos comentários e compartilhe estas informações com os seus amigos pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. A fórmula de cálculo das aposentadorias do INSS considera apenas as contribuições realizadas a partir de julho de 94, desconsiderando as contribuições feitas antes desta data. Esta regra, embora inicialmente tivesse o intuito de simplificar o cálculo e adaptá-lo ao plano real, acabou prejudicando muitos segurados, especialmente aqueles que tiveram salários mais altos antes de 94. A revisão da vida toda surge como uma resposta a esta injustiça, permitindo que todos os períodos contributivos sejam considerados no cálculo da aposentadoria. A principal vantagem da revisão da vida toda é a promoção da justiça previdenciária. Muitos segurados, especialmente aqueles que contribuíram com valores significativos antes de 94, são prejudicados pela regra atual que ignora essas contribuições. Com a revisão, esses segurados podem ter um aumento significativo no valor de suas aposentadorias, refletindo mais fielmente as suas contribuições ao longo de toda a vida laboral. A revisão permite que todas as contribuições feitas ao INSS sejam consideradas, proporcionando um reconhecimento integral do esforço contributivo do segurado. Este reconhecimento é fundamental para assegurar que os benefícios recebidos sejam proporcionais às contribuições realizadas, evitando que anos de trabalho e contribuições sejam desconsiderados. A revisão da vida toda corrige uma série de injustiças geradas pela regra atual. Trabalhadores que tiveram altos salários antes de 94, mas que enfrentaram dificuldades econômicas posteriormente, são particularmente beneficiados. Sem a revisão, essas pessoas recebem aposentadorias muito abaixo do que seria justo considerando as suas contribuições totais. Ao garantir que todas as contribuições serão consideradas no cálculo da aposentadoria, a revisão da vida toda incentiva a formalização do trabalho. Trabalhadores que sabem que as suas contribuições serão valorizadas, tendem a se manter na formalidade, contribuindo regularmente para o INSS, o que fortalece o sistema previdenciário como um todo. Aumentar o valor das aposentadorias através da revisão da vida toda tem um impacto positivo na economia. Aposentados com benefícios mais altos têm maior poder de compra, o que pode estimular o consumo e contribuir para o desenvolvimento econômico. Além disto, esta medida ajuda a melhorar a qualidade de vida dos aposentados, reduzindo a dependência de programas assistenciais e familiares. Estudos demonstram que a revisão da vida toda pode beneficiar milhões de aposentados. Um levantamento realizado pelo Instituto de Estudos Previdenciários indica que muitos segurados poderiam ter um aumento significativo no valor de seus benefícios. Esses aumentos variam de caso a caso, mas em alguns cenários o reajuste pode ser substancial, proporcionando uma aposentadoria mais digna e condizente com a realidade contributiva do segurado. Apesar dos evidentes benefícios, a revisão da vida toda enfrenta oposição. Um dos argumentos contrários é o impacto financeiro que a revisão pode causar ao sistema previdenciário. O governo alega que a implementação da revisão poderia aumentar o déficit da previdência social, considerando o elevado número de aposentados que poderiam solicitar a revisão. No entanto, é crucial analisar esses argumentos sob uma perspectiva mais ampla. A justiça social e a equidade devem ser pilares fundamentais do sistema previdenciário. Negar a revisão da vida toda com base exclusivamente em considerações financeiras é ignorar a necessidade de um sistema previdenciário justo e equitativo. Além disto, a revisão pode ser vista como um ajuste necessário para corrigir distorções históricas e garantir que os segurados recebam o que é de fato direito. Então, neste caso, nos resta apenas aguardar qualquer novidade acerca deste julgamento. Nós aqui do Montanari Negócio estaremos em alerta para trazer em primeira mão aqui para o canal, pois a gente tem a ciência da importância desta decisão para vocês que nos acompanham diariamente por aqui, beleza? Bom, isto era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Deixo a todos um excelente dia, aguardo por vocês em nossos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!